Bombas, correria, ruas tomadas pela população. Centenas de manifestantes atiram pedras e bombas contra policiais próximo ao Parlamento da Grécia, durante uma passeata pelo centro de Atenas. A polícia respondeu disparando gás lacrimogênio contra os manifestantes mascarados, enquanto outros continuaram a andar para o Parlamento. Médicos, advogados, farmacêuticos e marinheiros estavam entre aqueles que participaram da marcha, que faz parte de uma greve geral que toma conta do país. Os manifestantes protestam pelos cortes de salários, transferências de trabalho e reestruturação da saúde pública e dos transportes.